Sou um caboclo bem disposto e maltratado Sou mais um pobre coitado, sofredor desse sertão Dizem que tenho meu destino e minha sina Mas não vou baixar a crina pra tanta especulação Não é que eu tenha a cobiça dos meus olhos Mas moço já não aguento esse penais e sofrer O dia inteiro trabalhando no forçado e no fim Nem um trocado pra arranjar o de comer E chora fio, chora mulher E vem dizer que é Deus que quer E me abuso, sei que não é Se tá na cara, quer coisa dos coronel E chora fio, chora mulher E vem dizer que é Deus que quer E me abuso, sei que não é Se tá na cara, quer coisa dos coronel Se tá na cara quer coisar os coronéis E nessa luta pra viver o dia a dia Quem diria que algum dia eu pudesse até cantar Eu sei que o canto é penoso e dói na gente Mas não pode diferente se eu falo do meu lugar Esse sertão desprezado pelos homens Que nunca passaram fome e tem poder pra consertar E nada fazem, só conversa sem medida Isso não enche barriga e ainda querem a desculpar Não dá mais não pra coitar Situação é de penar Olha esse povo tão sofredor Que passa fome sem remédio, sem doutor Que passa fome sem remédio, sem doutor Não dá mais não pra coitar Situação é de penar Olha esse povo tão sofredor Que passa fome sem remédio, sem doutor Que passa fome sem remédio, sem doutor E chora, filho, chora, mulher E vem dizer que é Deus que quer Que me abuso, você que não é Você tá na cara que é coisado, só não é Você tá na cara que é coisado, só não é Não dá mais não pra aguentar Se a situação é de penar Olha esse corpo, o que é sofrido Que passa fome, sem remédio, sem doutor E chora, filho, chora, mulher E vem dizer que é Deus que quer Que me abuso, você que não é Você tá na cara que é coisado, só não é Você tá na cara que é coisado, só não é Que me abuso, você que não é Quando Legenda por Sônia Ruberti